Pois é, o CIO da Sony, o conhecido Jim Ryan, ele aí se aposentou, ele vai sair da Sony Há muita especulação que de fato não é uma aposentadoria, ele meio que foi convidado a se aposentar E já temos aí o substituto que vai ficar a princípio temporário, interino aí E como eu quero explicar pra vocês o porquê que a galera odeia o Jim Ryan E porquê que eu acho que mesmo com a saída do Jim Ryan, a galera tá meio iludida em questão de algumas coisas da Sony Eu acho pelo menos, tá? Então a gente vai comentar sobre isso aqui, a saída do Jim Ryan, do porquê que a galera tá extremamente feliz com a saída do cara Enfim, vamos lá falar disso aqui neste vídeo hoje Bem, o Jim Ryan se é eu da Sony, ele trabalhava na Sony há mais de 30 anos, não como se é eu, mas trabalhava dentro da Sony Há mais de 30 anos, viu a Sony desde bebezinha, crescer Um cara que tá há muito tempo na Sony, ele passou pela pandemia ali junto com a Sony, etc E assim, há pontos positivos e negativos na gestão do Jim Ryan Como ele conseguiu expandir ainda mais o preciso na Europa, o pessoal elogia bastante isso Como ele lidou com algumas coisas ali no meio da pandemia e etc Mas também há bastante críticas em relação ao Jim Ryan, né? Na gestão dele a gente teve algumas coisas ali, alguns problemas Como algumas alegações, algumas formas, o pessoal fala que a comunicação do Jim Ryan não é boa, né? Como por exemplo, o Jim Ryan falar que o update do Horizon Forbidden West viria gratuitamente para a versão de Playstation 5 E isso daí acabou quase não acontecendo, né? O Horizon aí foi anunciado, deu até uma treta na época lá, né? Que iria ter, ser pago o update, né? E aí a galera caiu em cima e a Sony voltou atrás Então assim, foi um erro do Jim Ryan A gente tem alguns problemas ali dele, como por exemplo Pô, no lançamento basicamente, foi na semana de lançamento do Starfield O que que os caras da Sony fazem? Os caras vão e anunciam aumento da Playstation Plus Então tipo, umas decisões meio esquisitas aconteciam na gestão do Jim Ryan A gente teve também muitas críticas dos jogadores Tanto na questão do The Last of Us chegar extremamente bugado no PC Quanto também, né? O próprio The Last of Us aí tem uma precificação muito complicada, né? Assim, não entregava muita novidade o remake do The Last of Us para a T1 Além de não ser tão necessário assim, né? Então isso daí gerou bastante críticas da galera E a gente tem outros pontos, né? Em relação ao Jim Ryan que a galera critica O que eu mais vejo também a galera reclamar É que a era ali com o Jim Ryan Foi quando a Sony começou a trazer jogos para o PC E a galera não gosta muito disso A galera gosta mais dos exclusivos dos jogos da Sony No PC, no Playstation, enfim, né? E é uma coisa que a galera não curte Principalmente os fãs da Sony não curtem o Jim Ryan Porque ele começou a trazer jogos aí no PC E a gente tem diversos jogos chegando O PC chegou o Returnal, chegou o Ratchet & Clank, né? Enfim, então a gente teve o Horizon agora anunciado para o PC Então a Sony mudou essas estratégias Antes ela foi exclusiva, tipo a Nintendo E agora ela também traz jogos para o PC Não igual a Microsoft Mas ela traz, né? Alguns aninhos depois Algum tempinho depois Esse tempo está até diminuindo aí, né? Um pouco aí Uma coisa que eu não gosto muito E que apareceu na gestão do Jim Ryan aí Foi ali o relatório da Sony De focar em jogos como serviço, né? Cada ano, assim, ela vai fazendo isso aqui, ó Jogos como serviço, jogos em goplay Ela vai fazendo isso aqui Para tentar equilibrar e lançar bastante jogos como serviço E a gente sabe que jogos como serviço são 880 Grande maioria deles aí que lançam São uma porcariada que depois de alguns meses falece O jogo acaba e ninguém está mais nem aí para o jogo, né? Foi na gestão do Jim Ryan isso daí Que eu acho que para mim é o principal ponto negativo dele É na gestão dele aí A gente tem esse aumento aí da... Das metas da Sony em jogos como serviço, né? O que é ruim, eu acho bem ruim Acho que a Sony tem que focar... Cara, a gente tem a Nintendo voando aí Com o seu jogo sem goplay Lançando jogo atrás de jogo Jogos muito bons e criativos E a Sony fica adiantando moda Com esse negócio de jogo como serviço Lança um ou outro, cara Beleza, mas não tenta equilibrar Foca no que tem que focar Então, esse daí é outro caso da gestão do Jim Ryan Que eu não curto E esse negócio de jogos como serviço, né? Enfim A galera comemorou absurdos na internet Tipo, sei lá, eu arrisco dizer que 90% da galera está muito feliz Com a saída do Jim Ryan Por causa dessas coisas aí Desses principais motivos que eu comentei Tem outros erros aí que a galera vão apontar Na gestão do Jim Ryan Que eu posso até estar esquecendo aqui Ah, outro erro do Jim Ryan aí Na minha opinião Foi o choro por causa da compra da Activision A gente teve a Sony quase... Quase não Se humilhando por causa da compra da Activision E no final ainda Os caras perderam a compra da Activision Então, tipo, teve uma humilhação E teve a Sony perdendo A compra da Activision Né? Por parte da Microsoft Muita gente está especulando Que esse inclusive é o motivo Da saída do Jim Ryan Que foi o fato De ele não conseguir barrar essa compra E... Né? Foi logo depois Né? Disso daí meio que se concluir Que ele vai e se aposenta Então, muita gente está especulando isso Mas pode ser também O cara já está muito tempo na Sony Está na hora, né? De se aposentar Muitas especulações rolam Infelizmente a gente não vai ter Muitas informações Né? É algo bem confidencial Se de fato isso aconteceu Só se vazar alguma coisa interna ali Mas, né? A gente tem isso daí Né? Os motivos aí Da... Os principais motivos Que a galera não curte tanto o Jim Ryan Aí Mas... Porém, então, todavia Né? É... Eu vi muita galera emocionada Achando que com a saída do Jim Ryan Automaticamente, tipo Tudo que estava de ruim Vai mudar Ah, não vai ter mais jogo como serviço Ah, essas decisões da Sony De trazer jogo com o PC E tal Vai mudar agora Vai voltar as origens É... Enfim Eu acho que isso é bem emocionado Eu acho que isso não vai acontecer Na verdade Tudo vai depender De como está para a Sony Lançar jogos no PC Por exemplo Pô, está dando lucro É... Tipo, em relação ao trabalho De desenvolver E a facilidade de lançar E ganhar dinheiro Está dando lucro Não vai ter CIO Que mude E que vá mudar Isso aqui Tá? Então assim Vai depender muito do... Do que está acontecendo com a Sony Né? Muita gente acha que, sei lá Os jogos agora Vai entrar um CIO Que os jogos que vão vir agora Não vão mais sair para o PC Não vai ter mais jogo como serviço E às vezes não Era um plano da Sony Isso já Tá? Já estava nos planos E pode ser que CIO Simplesmente só siga esses planos É claro que ele vai tomar decisões Diferente e tal Mas eu acredito que o caminho Não vai se mudar tanto ali Né? Aí precisa ver como esse CIO Vai se portar melhor A gente já tem, na verdade Um CIO Que é o Hiroki Totoki Entretanto, ele é um CIO Interino, né? Que eles falam Ele vai ficar Até arrumarem um CIO fixo Ele não deve ficar Direto ali na Sony Vale lembrar Que esse CIO Ele já trabalha também Há muito tempo na Sony Né? Aí é... Quase o mesmo tempo que o Jirai Se não me engano Ele é um velhão na Sony Também aí Entretanto, é uma gestão Agora oriental Voltando pra Sony E a gente pode ter mudanças Né? Nessa gestão Porque, né? São culturas Pensamentos diferentes Né? Mas, é o que eu falo Esse cara aí Agora ele vai assumir Lá em abril, né? Até Talvez ele vai ficar Mais de um ano aí Até colocar em outro executivo E se ele não ficar Mas muita gente Por exemplo Já estava comemorando A saída do Jim Ryan E o Hiroki Né? Esse cara novo que vai entrar Por exemplo Ele fala que Jogos de PC Né? São uma grande oportunidade De crescimento Ele elogiou ali A compra da Band Na época E falou que o lançamento É uma grande ali Oportunidade Visto que o God of War Deu fez bom na época Né? Essa é a notícia de 2022 E que quando estiver dando certo Vai acontecer Então tipo A gente tem um CIO Que é totalmente a favor De lançamentos de jogos do PC Eu particularmente Sou bem a favor também Tá? Então isso aqui é uma coisa Que eu gosto Eu particularmente gosto Eu sempre gosto Quando os jogos Que eu gosto Assim Ou jogos que são bons Apareçam pra mais galera Tanto que eu sou doido Aqui Eu tô há anos aqui Pedindo um Bloodborne Pra PC Sou doido pra galera Que só pode jogar no PC Pô Experimentar um Bloodborne Um Demon's Souls Né? Vamos ver agora Inclusive com esse cara aí Que é japa Será que eles vão Dar uma atençãozinha Pro Bloodborne Um Demon's Souls Pô Já saiu o Retano Já saiu o Horizon O Demon's Souls Não saiu no PC Cara O Bloodborne Não saiu no PC Por que que esses jogos São tão esquecidos Né? Inclusive o D-Ryan Fechou a Japan Studio Na época também É mas É isso aí É caso mais Que a Japan Studio Realmente não dava Tanto lucro A princípio Mas a gente tem Nesse cara que Por exemplo Ele é a favor Do lançamento do PC Se você não é Você que achava Que vai sair o D-Ryan Vai entrar algo Que seria contra Isso daí Não vai acontecer Inclusive eu acho Que é muito difícil A Sony voltar atrás Nesse quesito Nos futuros Eu acho Pelo menos Tá? A gente tem também Esse próprio Todoki Falando Que os jogos mobile São muito bons Que os jogos mobile São superiores E tal Então a gente tem Um cara com fortes Visões Em relação a jogos mobile Por exemplo Então assim Eu não sei Se o Hiroki É tão melhor Que o D-Ryan Em alguns aspectos Né? Então Pra galera que tá Muito feliz Com a saída do D-Ryan Eu não sei O quanto Positivo é Né? Porque o cara Poderia ter seus erros Poderia Né? Mas Não sei Será que pode entrar Alguém pior Com um pensamento Mais agressivo Em relação a Jogos como serviço Em relação Em relação A jogos mobile Por exemplo Né? Talvez Né? Em relação ao PC Não Mas em relação A jogos mobile Essas paradas Pode ser Né meus amigos Então a gente tem Esse japa aí Entrando agora Né? E A gente não sabe Se a gestão do cara Vai ser boa ou ruim Ou vai ser pior Que o D-Ryan Vai ser a mesma coisa Mas eu acho Que a Sony Vai seguir o seu rumo Como planejado Vai aumentar Jogos como serviço Vai ter planejamento Jogos como serviço Ainda Né? A gente vai ter aí Esses lançamentos De Jogos no PC E Só torço pra que Pô A gestão dos melhores Em relação a remaster Remakes Né? Que eles tenham um preço melhor Que sejam Sei lá Remasters ou remakes Mais bem pensados Né? O The Last of Us Foi um negócio Muito desespero Pra farmar ali Enfim Né? Mas basicamente é isso Né? Por isso que a internet Tá muito feliz E É essa aqui A conversa Né? Vamos ver como que vai Acontecer O que vai acontecer Com a Playstation Aí Nos próximos anos Nas novas gestões Sob nova direção Aí, né? Mas basicamente é isso Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no papo Até a próxima E tchau